Dona Jovina é esposa do seu Benedito, que faz tratamento no Unacom. Para ela, as doações trazem mais conforto para quem precisa fazer o tratamento de câncer. A melhor coisa que existe, né? Porque a gente nem esperava isso. No começo já, né? Uma coisa ótima. Seu Antônio Carlos teve um câncer de intestino em 2011 e agora foi diagnosticado novamente com a doença. Ele vai começar a fazer o tratamento hoje e conta que as doações, além de melhorar as condições no local, ainda trazem conforto e carinho aos pacientes. Eu comecei o tratamento desde 2011 e tenho acompanhado, inclusive, a ajuda deles, eles têm colaborado bastante com a gente, sempre fazem um sorteio, umas doações para a gente. Então, toda vida eu acho que isso ajuda muito. Um que estimula bastante a gente, porque tem a gente olhando para a gente. Porque a gente, quando está fazendo o tratamento, fica muito frágil. Então, eu acho que essa ajuda que eles dão para a gente já é de muita importância. Entre os itens, foram doados pelo GAAPO três kits contendo um oxímetro, um aparelho de pressão e um termômetro de testa. sendo um deles para a sala de oncologia e os outros dois para o Unacom. A gente acredita que esses equipamentos, tanto quanto esses produtos que são usados aqui no inverno, muitos pacientes vêm de fora, trarão com certeza maior bem-estar, vai trazer facilidade para os profissionais trabalharem e são muito importantes. Para o médico oncologista responsável pelo Unacom, o tratamento é um período de fragilidade para os pacientes, por isso as doações são tão importantes. O paciente com alguma doença já fica milindrado. O paciente com câncer fica mais sensível ainda, não só o paciente, como toda a família. Eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido pelo grupo de apoio é um trabalho imprescindível. Você imagina, o paciente fica às vezes fazendo quimioterapia e esse tratamento é um tratamento longo, pode durar horas, mas pode durar às vezes o dia todo. E o paciente agora tem direito, pelo menos, de ter uma cadeira ao lado com um acompanhante, perto dele, um familiar, marido, esposa, e vendo televisão. Essas doações são de extrema importância para as pessoas que utilizam aqui. São os usuários, são no tratamento de câncer. E todos nós sabemos que quando se trata de uma patologia dessa natureza, existe uma tristeza, não só para o paciente, mas para as famílias. Mas hoje nós temos, com os novos tratamentos, e o resultado tem sido bastante positivo, trazendo o alento para essas pessoas. Além das roupas de inverno e dos equipamentos que trazem mais conforto e aconchego aos pacientes do NACOM, o GAAPO realiza outras ações. Na semana que vem, vai ser realizada aqui mesmo uma festa junina para trazer mais alegria a quem precisa de tratamento. Tudo que a gente puder fazer sempre para melhorar, trazer um pouco de aconchego, de acolhimento, a gente vai fazer. Então, assim, eu convido a todo mundo que quiser ajudar, não saber como, pode nos procurar, porque eu tenho certeza que a sua ajuda vai fazer a diferença. A gente está programando, semana que vem, nós vamos fazer uma semana junina, onde nós vamos ter pescaria e várias atividades aqui.